Música Estamos chegando no nosso próximo feriado, a grande festa de Pesach, a festa da família. Senta todo mundo no Ceder de Pesach, uma festa incrível, a festa dos milagres que aconteceram com o povo judeu. É interessante que nós chamamos a festa de festa de Pesach, mas a Torá, ela dá um outro nome, a Torá chama de Hagamatzot. Então por que essa diferença, por que a gente chama de Pesach, enquanto a Torá chama de Hagamatzot? E outra pergunta interessante, quando a gente começa o nosso Ceder de Pesach, está todo mundo sentado, a família toda, Pesach, estamos lembrando a libertação do povo judeu, a gente segura a Matzá e a gente fala Esse é o pão da pobreza que comiam os nossos antepassados. Por que pão da pobreza? A Matzá é chamada de pão da pobreza, então quando os judeus, eles eram escravos no Egito, eles eram alimentados com Matzá. Matzá é um alimento que ele sustenta, não tem que ficar dando comida toda hora. Então os egípcios alimentavam os judeus com Matzá. Então a gente está relembrando, esse é o pão da pobreza, o pão da escravidão. Mas peraí, não é a noite da liberdade? Não estamos lembrando da liberdade? A gente começa o Ceder de Pesach, que é justamente a lembrança, a comemoração da liberdade e a gente começa com esse é o pão da pobreza, esse é o pão da escravidão. Como que a gente entende justamente o começo da Hagadá de Pesach? Os nossos sábios explicam que Pesach é a festa dos milagres, a gente está lembrando, tiveram as 10 pragas, teve a abertura do mar e a verdade que tudo é um grande milagre, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso sustento, tudo vem de Deus. Mas tem um grande problema, a gente acaba se acostumando, eu vou lá, eu me esforço, eu faço o meu trabalho, eu acho que eu consegui o meu sustento, foi minha inteligência, foi a minha força. Quando tem uma guerra e um país venceu outro país, foi a nossa inteligência, a nossa força, as nossas táticas militares que venceram, a gente acaba tirando Deus da história. Mas a gente tem a festa de Pesach para lembrar que tudo é Deus, tudo que acontece é Ele que controla, é Ele que faz. Quando a gente estava no Egito, a gente comia matzah, é o pão dos escravos. Quando a gente saiu do Egito, Deus fez com que não desse tempo para fermentar a nossa massa e novamente a gente comeu matzah. Para lembrar, a gente não está saindo do Egito porque nós vencemos, porque nós somos os fortes, nós saímos do Egito ainda como escravos e a gente só foi tirado do Egito porque Deus, Ele veio com mão forte, com braço estendido e tirou a gente. Não foi pela nossa força, a gente começa o ceder de Pesach com humildade, reconhecendo não é o nosso esforço, não é o povo judeu com as suas táticas militares incríveis, é Hashem, é Deus que tirou a gente do Egito. E um detalhe interessante, a Gadá não menciona o nome de Moshe Rabbeinu, justamente para a gente não confundir que foi Moshe que tirou a gente do Egito, Moshe foi um intermediário, Moshe foi um grande líder, mas quem tirou a gente do Egito foi Deus. A gente precisa começar o ceder com humildade, não achar que a gente saiu pela nossa força e sim porque Deus, Ele quis tirar a gente do Egito. Teve uma grande história de um rei que ele estava com os seus soldados, ele está fazendo um passeio pelo campo e ele vê um pastor, ele está sentado com uma malinha e ele está com uma flauta tocando com seus animais em volta e o rei se interessa, parece uma pessoa inteligente, começa a conversar com aquele pastor e uau, aquele pastor dá respostas tão profundas que aquele rei faz uma proposta, senhor pastor, vem comigo lá para o palácio, eu vou te educar, eu vou te dar professores, eu vou te dar roupas novas e assim ele aceita o pastor, aquela pessoa tão simples, ele vai lá para o palácio e ele começa a ser ensinado e os professores falam rei, você não tem ideia, é um gênio, ele aprende muito fácil as coisas, ele aprende muito rápido e a gente está ensinando, ele quer cada vez mais e ele vai crescendo e ele é uma pessoa de confiança, ele é uma pessoa de bom coração, o rei começa a investir cada vez mais e ele vai subindo, ele vira ministro do rei até que ele é convocado para ser o primeiro ministro, uau, ele é a pessoa abaixo do rei mais poderosa, óbvio que quando uma árvore é muito alta, ela faz sombra nas outras árvores, os outros ministros não estão gostando nada disso, eles começam a fazer um plano para derrubar o primeiro ministro, ele chama o rei e fala rei, você confia demais nesse homem, esse homem não é tão honesto que nem você acha, esse homem está te roubando, ele deve estar levando dinheiro para casa dele, parece que ele é honesto, mas ele está te roubando, num primeiro momento o rei não acreditou, ele confiava naquele primeiro ministro, mas de tantos ministros falarem e falarem e repetirem, ele começou a ficar com a pulga atrás da orelha, um dia os ministros falaram para ele, olha, vamos lá para a casa desse pastor e vamos dar um flagrante nele, vamos olhar e você vai descobrir que realmente ele deve estar levando toda a tua fortuna e escondendo na casa dele, o rei ele concordou, eles foram lá, toda a comitiva real, chegam de noite, batem na porta, o pastor ele abre, pastor na verdade agora o primeiro ministro, ele abre a porta e ele viu o rei e falou, majestade, mas por que você não me avisou? Eu teria te recebido com todas as honras, falou, não, não, é uma visita surpresa, deixa eu entrar, entrou e o primeiro ministro, ele percebe que o rei está olhando, olhando, ah, me deixa conhecer tua casa e ele vai abrindo todas as portas, o quarto, a sala, a cozinha, de repente o rei chega numa porta trancada e o rei pergunta, o que tem aqui? E o primeiro ministro fala, olha rei, esse é um segredo, nem minha família sabe, por favor, não me pede para abrir essa porta, agora o rei fala, olha só, os ministros tinham razão, ele deve estar escondendo aqui todo o tesouro que ele está roubando lá do meu palácio, você abre agora essa porta, senão você está preso e ele começa a tremer o primeiro ministro e finalmente ele abre a porta, ele não queria revelar aquele segredo, mas ele abre a porta, quando o rei olha lá para dentro, estava esperando aquelas moedas de ouro, mas o que tem lá dentro? Um banquinho, uma flauta e uma malinha, ele falou, o que é isso? O que é isso primeiro ministro? É isso que você está escondendo? O que você faz dentro dessa sala? Então o primeiro ministro explicou, o senhor rei, eu não queria contar isso para ninguém, mas quando o senhor me encontrou, eu era um simples pastorzinho, eu era uma pessoa muito simples e o que aconteceu? O senhor me deu toda essa oportunidade para eu crescer, para eu virar o primeiro ministro, mas eu tenho medo de me tornar uma pessoa orgulhosa, então o que eu faço? Quando eu sinto que o orgulho está começando a me dominar, eu me tranco aqui nessa sala, eu me visto com as roupas de pastor, eu toco a minha flauta sentado aqui no banco para lembrar quem eu sou de verdade e eu não permito que o orgulho consiga me dominar. Olha que incrível, é isso que a gente começa fazendo no ceder de Pesach. Não, eu tô lembrando que uau, saímos do Egito, olha como somos incríveis. Não, não, eu tô lembrando, eu era um escravo, eu comi essa matzah e assim também a Torá chama essa festa de raga matzot, para a gente lembrar de não ter orgulho, de saber reconhecer tudo que a gente tem na vida vem de Deus. Se a gente tiver essa humildade, se a gente reconhecer e levar isso para o ano inteiro, é uma lição que a gente deve levar para a nossa vida, a lição da humildade. Esse é o pão da pobreza, o pão da humildade, que conecta a gente com os valores verdadeiros. Hag Sameer!